Mais alto ainda! E agora! Valendo! Ai, 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 agora o coração bate mais forte O coração pulsa do clube de vantagem Tá ali ó, tá ali ó, saiu Pega aí pra gente Ladislau Ladislau vai fazer a auditoria O ganhador é o José Durival Monteiro José Durival Monteiro é o ganhador da 7ª geladeira da promoção Pra você que é de casa Graças a Deus eu sou bem melhor agora, né? Muito melhor agora Muito! O senhor compra sempre no Ponto Novo? Muitos anos Apesar que eu compro em uma outra loja, né? Mas é a mesma coisa O senhor compra na 2? Na 2 Que é mais perto da sua casa? Fica mais perto Legal! E agora qual vai ser o destino, né? O que o senhor vai fazer com ela? Então, agora vamos pensar, né? Tem o dinheiro em casa, mas tem os filhos que estão querendo casar Quem sabe um presente para o filho? Bacana! Vem bem a calhar, né? Vai! Bacana! Seu José Durival Monteiro, nosso cliente que ganhou a geladeira Ponto Novo Supermercados Onde é gostoso comprar Vem pra cá! Onde é gostoso comprar